Saiba como está o Santuário de Fátima neste momento de pandemia, ouça a mensagem do Reitor do Santuário sobre o dia 13 de maio deste ano e saiba mais sobre o pedido que foi acolhido pelo Papa para o dia 14 de maio, dia de oração, jejum e caridade. Queridos amigos do canal Serviço da Rainha, paz e bem a todos. Estou aqui em nome do canal Serviço da Rainha para fazer algumas reflexões, sobretudo sobre este mês de maio em que estamos vivendo hoje, dia 4 de maio de 2020. Nós temos alguns comunicados a fazer e algumas reflexões também. O mês de maio, o mês de Maria, é um mês que nos lembra também a visita de nossa mãe, a Fátima, em Portugal. Há 103 anos atrás, no dia 13 de maio, Nossa Senhora apareceu pela primeira vez aos pastorinhos, pedindo, sobretudo, a reza diária do terço. Nossa Senhora foi muito enfática neste pedido, rezem o terço todos os dias. E nós estamos agora vivendo exatamente esse tempo em que o Papa Francisco tem pedido exatamente isso, que rezemos o terço todos os dias. Nós queremos lembrá-los que a Nossa Senhora continua nos solicitando e pedindo, através de outras aparições, como o Medjugorje, a mesma coisa, que nós rezemos, que nós tenhamos fé, que confiemos em Seu Filho Jesus, sobretudo nesses tempos difíceis da pandemia do Covid-19. Nós queremos ainda lembrar a você que no Santuário de Fátima, nesses dias, há um grande silêncio, assim como em outros santuários marianos, também em Medjugorje, também aparecida aqui no Brasil, as pessoas não têm ido ali rezar, têm sentido, inclusive, falta deste momento, mas os santuários continuam vazios e as pessoas estão com o coração cheio, aguardando o momento em que elas podem voltar a esses lugares e fazer as suas orações. Nós vamos mostrar a você dois filminhos, o primeiro de um pedido do Reitor de Fátima, sobre o dia 13 de maio deste ano 2020, quem fala é Padre Carlos Cabecinhas, que é o reitor do Santuário de Fátima. Ele vai dizer como será o dia 13 de maio em Fátima, este ano de 2020, e logo em seguida nós veremos como está o Santuário de Fátima, o silêncio que se faz neste lugar onde Nossa Senhora apareceu há 103 anos atrás. E quero fazer uma reflexão aqui. Você sabia que no dia 13 de agosto de 1917 Nossa Senhora não veio? Os videntes estavam presos nesse dia, os três pastorinhos estavam presos e a Nossa Senhora não pôde visitá-los. A multidão que aguardava as pessoas ali na cova da iria viram, sentiram, né? Viram uma pequena nuvenzinha, uma pequena luz, não viram Nossa Senhora, mas sentiram a sua presença no meio daquela multidão. No entanto, Nossa Senhora foi aparecer novamente no dia 19 de agosto, é uma coisa que poucas pessoas talvez saibam, aqueles que são especialistas nas aparições conhecem. Nossa Senhora deixou de aparecer no dia 13 de agosto para os três pastorinhos que estavam presos e foi aparecer no dia 19 de agosto ali próximo do sítio de Balinhos, próximo da casa de Lúcia. Muita gente talvez não saiba disso. Então, houve já há 103 anos atrás um silêncio de Nossa Senhora também. Todos esperavam ela no dia 13 e ela, no entanto, não veio. Ok, e nesse momento, então, em Fátima, como eu dizia, se faz um grande silêncio. As pessoas aguardam que esta pandemia passe para voltarem às peregrinações. Então, nós veremos, através da mensagem do reitor e depois através deste filme, como está a situação de Fátima neste momento. E depois terminamos esse filme com um pedido do Papa Francisco. Na verdade, não é nem dele. O Papa Francisco está apoiando um pedido que foi feito pelo Alto Comitê para a Fraternidade Humana. Pedido esse que foi dirigido a todas as pessoas de todas as religiões para um dia de oração, jejum e caridade. O Papa Francisco, em nome da Igreja, acolheu este pedido e nós ouviremos no final deste vídeo sobre este pedido. Pedido esse para que nós nos reunamos todos, cristãos, católicos ou de outras confissões religiosas, santos que creem em Deus para que peçam, através da oração, do jejum e da caridade, o fim da pandemia que está assolando a humanidade neste momento. Vamos, então, aos filmes e tenham sempre a certeza de que nós, aqui, onde estamos, rezamos por você. Paz e bem a todos. Comunique-se conosco através do nosso canal. Curta nossos vídeos. Compartilhe. Faça suas sugestões que estamos aqui para ouvi-los. Paz e bem a todos. Caros peregrinos de Fátima, pela primeira vez na sua história centenária, o santuário não se encherá de peregrinos para celebrar o dia 13 de maio, data da primeira aparição de Nossa Senhora neste lugar. Em 1917, imediatamente depois da primeira aparição, começaram a ocorrer peregrinos e, desde então, nunca mais cessaram as multidões na cova da Iria. Este ano, porém, por causa da pandemia que nos atinge, não é possível termos as multidões a encher o santuário. Por isso, ao anunciar o modo como decorrerá a peregrinação deste ano sem presença física de peregrinos do santuário, o Sr. Cardeal Dom António Marto falou da dor e da tristeza da alma e do coração por ter de comunicar tal decisão. Este é um momento doloroso para todos os peregrinos e devotos de Nossa Senhora de Fátima. Mas este é também um momento doloroso para o santuário. O santuário existe para acolher peregrinos e não o podermos fazer é motivo de grande tristeza. Mas esta decisão difícil é igualmente um ato de responsabilidade para com os peregrinos, defendendo a sua saúde e o seu bem-estar. Tomar agora esta decisão dolorosa significa procurar criar condições para podermos retomar o mais rapidamente possível as peregrinações a este lugar. Quero saudar todos aqueles que habitualmente ano após ano se fazem peregrinos de Fátima e dizer-vos sentimos a vossa falta. Mas estaremos unidos na oração comum. Saúde igualmente todos aqueles que desejariam estar presentes este ano aqui no santuário no dia 12 e 13. rezaremos por vós. Não podemos contar com a vossa presença física mas gostaríamos de contar convosco. Porque não se peregrina só com os pés mas também com o coração proponho-vos que façais connosco uma peregrinação pelo coração. Uma peregrinação por etapas do dia 4 ao dia 13. Uma peregrinação em que o caminho não é físico mas interior. Que em cada dia cada uma e cada um de vós faça um momento de reflexão e oração de acordo com as propostas que disponibilizaremos. e que em cada noite acenda à janela uma vela até à procissão de velas do dia 12. Faremos assim uma bela procissão de velas difundida por todos os lugares onde viveis e vos encontrais. Neste maio pedimos-vos que não venhais a Fátima nos dias 12 e 13 mas que façais esta peregrinação pelo coração e que acompanheis a transmissão das celebrações através dos meios de comunicação social da internet e das redes sociais. Rezemos à Senhora do Coração Imaculado Nossa Senhora do Rosário de Fátima pedindo também a intercessão dos santos pastorinhos para que possamos voltar a reunir-nos em breve para celebrarmos com alegria a nossa fé e para rezarmos juntos neste santuário por nós e pela humanidade inteira. e pela humanidade e pela humanidade e pela humanidade e pela humanidade o Papa Francisco apoia o pedido do Alto Comitê para a Fraternidade Humana dirigido a pessoas de todas as religiões para um dia de oração jejum e caridade a ser realizado a ser realizado em 14 de maio ouçamos o que ele nos diz a respeito acolhi a proposta do Alto Comitê para a Fraternidade Humana para que o próximo 14 de maio crentes de todas as religiões se unam espiritualmente em um dia de oração jejum e obras de caridade para implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia do coronavírus